Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para uma receita maravilhosa que se chama bolotone. É um bolo muito macio, muito úmido e você pode substituir aí pelo seu panetone. Porque tem pessoas que acham o panetone seco e não gostam muito. Então você pode fazer aí esse bolotone que você vai gostar muito. Então para começar nós vamos colocar aqui dentro do bol da batedeira, nós vamos colocar 6 colheres de sopa cheia de manteiga ou margarina. Aqui eu estou usando a margarina, mas a manteiga se você quiser usá-la fica muito mais saborosa. No peso vão dar mais ou menos uns 170 gramas de farinha. Está dando para vocês verem aqui dentro do bol? Bom, aqui nós vamos colocar essa manteiga. Temperatura ambiente, tá? Ela tem que estar aquele ponto de fumada, aquele ponto macio. Vamos colocar agora também aqui dentro o açúcar. Aqui eu tenho 150 gramas de açúcar, tá? O açúcar refinado. Aqui ele está soltando uma poeirinha aí, que você pode ter visto aí no vídeo. É porque eu não tinha aqui o açúcar refinado e nós batemos esse açúcar aqui no liquidificador para que ele ficasse refinado, tá? Então aí, quando a gente bate, realmente fica levantando essa poeirinha. Está dando para você ver bem aí? Aí, fica um creme, ó. É muito saborosa esse bolo, essa massa é deliciosa. Tem pessoas que acham panetone ressecado, chocotone, não gostam. Mas gostam do sabor das frutas cristalizadas, da passas, uva passas. Então, você vai ter um bolo aí macio, úmido e muito saboroso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não se inscreveu, além de se inscrever, você toca aí o sininho para você receber as notificações. E faça um comentário aí, se você está gostando das nossas receitas, tá bom? Aqui eu tenho a essência de panetone. Eu medi na própria tampinha do panetone. Aqui eu tenho também uma colherzinha de chá de raspa de limão e uma colherzinha de chá de raspa de laranja. Então, misturei aqui os dois. E vamos misturando. Vou acrescentar uma pitadinha de sal, que eu vou pegar aqui com a mão. É bom você usar a sua margarina ou a sua manteiga sem sal, porque nós já estamos acrescentando aqui o sal. Aqui eu tenho cinco ovos, porque eu vou colocar os ovos um a um. Vou levar agora para bater um pouco lá na batedeira. Para essa mistura ficar totalmente homogênea. Ela vai ficar como talhado, porque aqui foi uma mistura com os ovos na manteiga. Então, aqui a gordura vai se separando da água, da umidade. E aí parece talhado. Mas, está certíssimo aí se ficar assim. Então, agora eu vou ligar a batedeira aqui e vou deixar essa mistura ficar homogênea. Então, aí fizemos aquela mistura. E aqui nós vamos acrescentar a nossa farinha de trigo. Ela já foi peneirada, mas eu vou peneirar aqui mais uma vezinha. Para poder ficar bem levinho, tá? Então, aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo. Vou misturando aqui. Para ficar uma massa bem fininha. Quanto mais a gente peneirar a farinha de trigo, é melhor. Se a gente peneirar umas três vezes, melhor ainda. Mais ela se solta e não forma gruminhos. Isso aqui, olha, é porque eu estou usando a mesma colher que eu estou mexendo e pegando a farinha. Então, é pedacinho da massa, tá? O cheiro aqui está maravilhoso, gente. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou intercalando agora a farinha com o leite em temperatura ambiente. Aqui eu tenho quanto de leite mesmo, Margarida? Duas xícaras. Duas xícaras de chá de leite. Essa xícara, gente, é aquela xícara de 240 ml. Então, eu vou intercalando aqui, olha. Eu estou usando a mesma xícara, tanto para farinha, quanto para o leite, tá bom? E vou intercalando. Leite na temperatura ambiente. O cheiro está maravilhoso. Esse cheiro de raspa, de laranja, com limão e junto com a essência de panetone. Fica maravilhosa. Vou terminar aqui já com o leite. Procura fazer, que vocês vão gostar demais, dessa receita. Uma receita não é muito doce. Uma massa enjoativa. Aqui eu já tenho uma colher de sopa do fermento químico em pó. Fermento pra bolo. Olha que massa linda, olha. Olha que massa cremosa. Isso aqui é um bolo amanteigado, tá? É uma massa amanteigada. E por último aqui, gente, eu vou acrescentar meia xícara de passas, uva passas. E meia xícara das frutas cristalizadas. Se você também quiser usar nozes, usar gotas de chocolate, você também pode fazer isso. Pode substituir ou pode acrescentar. Olha que linda essa massa. Os frutos, olha só. Não é necessário passar os frutos na farinha, não, tá? Porque ele vai ficar totalmente distribuído aqui, nessa massa, quando você cortar aí o seu bolo. Olha que linda. Gente, vocês vão ganhar muito dinheiro fazendo esse bolotone. Com certeza vocês vão ganhar muito dinheiro. Porque essa massa é deliciosa, não é, Margarida? Nossa, eu provei. Uma delícia, né? Uma delícia. E olha aqui, você, eu aqui eu untei, tá? Com a margarina. E enfarinhei. Você pode fazer naquela forma também, de furo no meio. Você pode fazer nas formas de panetone. Tá? É super gostoso. Vai amar. É uma massa amanteigada. Você pode fazer cupcake com essa massa, para você decorar eles aí, pôr na sua mesa de Natal. Olha que massa linda, amanteigada. Super cheirosa. Super deliciosa. Hum! Olha o cheiro. Delícia. Pena que não passa cheiro. Delícia, né, Margarida? Muito, muito leve a massa. Levíssima. Muito leve. Muito saborosa. Cheirosa. Gente, tá parecendo um panetone. Só que esse aqui tem um diferencial, né? Que é um panetone úmido. Ó. Dá umas batidinhas. E agora eu vou levar ela a assar no forno, que já está pré-aquecendo, 180 graus. Assim que estiver pronto, eu volto pra gente dar continuidade. Gente, olha como ficou o nosso bolotone. Ele ficou alto, ó. Macio. Bem fofinho. Ó, massa amanteigada. E olha que lindo que ele ficou. Agora, vamos fazer uma decoraçãozinha, né? Você pode colocar um chantilly. Você pode colocar uma cobertura branquinha. Mas, aqui eu vou jogar mesmo é o açúcar. Tá? Pra imitar uma nevezinha. E depois nós vamos fazer uma decoração aqui com os azevinhos. Azevinhos é uma árvore típica lá na América, né? Então, gente, é muito usado no Natal, pra fazer enfeite, é que é isso. Vocês vão ver aqui, vocês vão entender o que é o azevinho. Então, eu vou fazer aqui uma simulação de neve. E aqui eu já tenho alguns que eu fiz, que eu deixei pronto. Eu vou fazer um aí pra vocês verem, deixei um aí pra terminar, pra vocês verem como que faz. Então, aqui, ó, eu tenho a pasta americana tingida, tá? Eu tenho a vermelha. E eu vou fazer uma bolinha. Simplesmente amassar e fazer uma bolinha. Então, vocês vão fazer três bolinhas, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho. Essa aqui ficou maiorzinha. E vamos juntar elas assim, ó. As três. Aí eu tenho aí a folhinha. Que eu já fiz aqui também. Eu também vou ensinar vocês a fazerem. Eu já tenho aqui a pasta tingida. Também de verde. Tô usando aqui o verde folha. E esse vermelho é o vermelho natal. Então, eu vou fazer aqui uma bolinha. Dessa bolinha eu faço uma coxinha. Olha. Dessa coxinha aqui, eu vou amassar. E ela vai dar já o formato de uma folhinha. Eu vou pegar aqui as costas de uma faca. E vou marcar o meio. E aqui eu vou fazer as nervuras da folha, ó. Pra baixo, ó. As costas de uma faca. Vou dar uma inclinadinha aqui na folha. E vou colocar uma folhinha. Em cada vão das bolinhas. Então, aqui vamos pra decoração. Vou pegar aqui a folhinha. Três folhinhas. E vou colocar aqui as bolinhas coladinhas uma na outra. Então, aqui eu molho só um pouquinho. Venho aqui só um pouquinho, tá? E vou grudar que ela segura. Só um pouquinho mesmo. E elas vão segurar. Então, venho aqui com essa aqui também. Também vai segurar com um pinguinho de água. Ó. E olha como ficou. Muito bonitinho. A ornamentação muito bonitinha. Tá vendo? Olha só. Como ficou os azevinhos. Ó. Como ficaram. Você pode fazer essa decoraçãozinha no cupcake, na sua torta, no seu bolinho. Ó. Você pode fazer com cereja mesmo. Pegar as cerejinhas. Fazer as folhinhas de pasta americana. E colocar as cerejinhas assim, intercalando elas, igual está aqui. Olha que lindo que ficou. Vocês gostaram aí da ideia? E agora? Vocês querem ver por dentro como ficou? Eu vou cortar pra vocês verem. Então, ó. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se tá chegando aí pela primeira vez. Se já é inscrito, dá um joinha aí pra mim. Compartilha. Fala aí, né? Se você gostou ou não. Faz um comentário. E toca o sininho pra receber aí as outras notificações. Então, eu vou cortar agora pra você ver. Então, agora nós vamos cortar aqui. Pra vocês conhecerem, né? Como ficou por dentro. Porque conhecer o sabor, só você fazendo aí. Então, faça. Para você, sua família. Pra vocês saborearem. Olha aí por dentro. Olha aqui, gente. A maciez. Olha como ele está úmido, tá? Diferente do panetone que é seco. Olha. As frutas bem distribuídas. Olha a umidade. Olha que lindo. Ó. Gostaram? Então, faça aí, tá bom? Faça pra você experimentar. E pra você vender também. Olha só. Gente, vocês não sabem. Que delícia. Façam aí, hein? Hum. Maravilhoso. Hum. Margarida. Você vai amar. Eu quero. Gente, então esse é o nosso vídeo aí de hoje. Se você gostou, dá um joinha aí. Tá? E faça de verdade. Porque a sua família vai amar. E é uma opção pra quem não gosta aí do panetone. Que é a massa seca, né? O pão. Então, faça esse bolo aí úmido. Esse bolo sensacional. Maravilhoso. Que todos vão gostar aí da sua família. E você pode comercializar aí. Ganhar um dinheiro aí no final do ano. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Muita gratidão por você estar aí assistindo. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. Bye. Bye. Tchau. E aí